Oi, oi. Olá, gente. Hoje é 18 de março de 2021. Esse já é o nosso décimo primeiro encontro do curso Cinema Pernambucano do Silencioso Abacurau. O curso acontece pelo incentivo da Lei Aldir Blanc, Pernambuco, com a Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e Governo Federal. Então, um pouco antes de colocar para gravar aqui, estava conversando com o Chiquinho sobre o tanto que as conversas levam a outras conversas e o tanto que isso faz pensar como um curso como esse poderia ser estendido por muito mais tempo. Porque, exatamente por isso, a gente vai desdobrando um ponto em vários outros e aí não há fim. E, principalmente, no que diz respeito ao momento que a gente está vivendo. Em relação ao passado também, mas o momento presente, que é contínuo, dinâmico e inquieto e produtivo constantemente, ele acaba gerando uma gama de produção intelectual, tem uma riqueza e tem uma fortuna crítica acontecendo nesse momento com relação ao cinema pernambucano. Então, isso, de fato, é algo fora do controle e gigantesco. De modo que, quando vai chegando mais no momento contemporâneo, como é o caso de agora e da aula anterior também já, é difícil colocar dentro de caixinhas e sem ser injusto com algumas outras pessoas sobre aquilo que a gente quer falar. Mas vamos tentar pôr uma ordem aqui. A gente... Bom, para começo de conversa, no último encontro, eu não consegui falar de um outro coletivo. Vou, Marcos, vou. Esse papo a gente toca no próximo encontro. Marcos Botini perguntando se vamos falar de animação. Bom, no encontro passado eu não consegui falar do coletivo do Trincheira. A gente falou da 100 mil filmes, do Juliano Dornelis, do Marcelo Pedroso, do Gabriel Mascaro, do Daniel Aragão, a participação maravilhosa do Daniel Aragão falando do Amigos de Risco. Inclusive, o Daniel me contactou hoje chamando a atenção para um outro aspecto sobre o cinema feito em Pernambuco naquele momento, nos anos 2000, e não apenas da turma de Daniel Bandeira para cá, mas da geração anterior também, de Lírio, Paulo. como as drogas, como a presença das drogas colocada nos filmes, elas simbolizam um posicionamento político mesmo, uma proposta de contraste contra um aspecto, digamos, careta, que talvez pudesse existir em uma parcela do cinema brasileiro. isso acaba funcionando ou se estabelecendo no filme como uma personalidade, dois filmes feitos em Pernambuco, e no caso de Amigos de Risco, Daniel Aragão, Daniel Bandeira, desculpa, chamou a atenção para o fato que esse registro, ele tem até uma conotação o registro das drogas ilícitas, tem também bebida alcoólica, tal, mas assim, maconha é a droga presente, mas em Amigos de Risco, para a maioria de vocês não viu, existe um registro da chegada com esse cara que vem do Rio de Janeiro da cocaína, e a chegada da cocaína dá um revestrejo na situação lá. Então, tem uma, tem um posicionamento político aí também, a partir da presença das drogas nos filmes pernambucanos. Não foi à toa, inclusive, que eu mostrei para vocês, quando eu mostrei para vocês os trechos de área do movie, eu mostrei os amigos do protagonista chegando na plantação de maconha no sertão, o acaminho do sertão, e também tem um trecho que eu exibi lá do resgato cultural, tem uma galerinha refletindo sobre a necessidade de fazer um projeto para a lei de incentivo à cultura, para conseguir resgatar a Ariano Suassuna do sequestro. E eles estão fumando um baseado lá enquanto pensam isso. Enfim, é só um parêntese que o Daniel Bandeira chamou a atenção muito bem. Enfim, gente, mas esse outro coletivo contemporâneo da Simeo, é trincheira, é algo que começou a se estabelecer, se formar, ainda que não conscientemente, mas também na Universidade Federal de Pernambuco, como o pessoal da Simeo Filmes, e na tese de doutorado da Amanda Mansur, que se chama A Brodagem no Cinema em Pernambuco, e observem que agora ela titula não a brodagem no cinema pernambucano, mas porque o que seria esse cinema pernambucano, como a gente falou lá no nosso primeiro encontro. A ideia não é não reduzir. Então, ela diz assim, no Centro de Artes e Comunicação da UFPE, encontros importantes aconteceram e relações foram estreitadas, combinando na profícua produção audiovisual contemporânea do Estado. E ela conta por entrevistas que fez com Leonardo Laca, com Tião, com Marcelo Lordeiro, ela conta que estudantes de publicidade, enfim, de comunicação na UFPE, eles iam para uma atividade de extensão, iam fazer uma visita no Alves do Pinho, e nessa atividade, fora do ambiente da faculdade, o Leonardo Laca conheceu o Marcelo Lordeiro no ônibus e começou uma amizade duradoura. Antes disso, o Laca já conhecia o Tião, que pouca gente sabe, mas se chama Bruno Bezerra. Tião era amigo de Leonardo Laca desde a adolescência, ambos enlouquecidos por cinema, e eles participavam, como todo mundo que se interessava por cinema, de alguns cineclubes, mas eles mantinham um grupo muito fechado, e faziam muitas experimentações em casa, de maneira absolutamente amadora, usando filmes e VHS, e tentando se apropriar do máximo que a internet oferecia para esses jovens, para eles trabalharem com alguma possibilidade de montar um filme de maneira mais próxima do profissional. toda essa movimentação ali na primeira metade dos anos 2000, na UFPE, fez com que Leonardo Laca conhecesse também Gabriel Mascaro, e Gabriel Mascaro apresentou Leonardo Laca, Juliano Dornelis, de modo que a gente tem duas, digamos, dois coletivos, duas produtoras, a Simio Filmes e a Trincheira, cada uma delas com a identidade marcada por esses nomes, mas no final das contas elas, os integrantes, digamos assim, essa galera se comunicava entre si, né, e todo mundo aprendia junto. É claro que a reunião deles em torno de uma identidade como produtora, né, estava relacionada a interesses, digamos, estéticos, né, de experimentações, de comunhão de ideias para aquilo que eles tinham a intenção de fazer como cinema. Então, a gente tem aqui alguns títulos da Trincheira, né, que muito rapidamente ela começou a marcar o seu espaço nos festivais, já a partir de alguns primeiros filmes, né, e sendo esses primeiros filmes muito audaciosos, não apenas do ponto de vista da produção, porque a gente está sempre falando aqui de muito pouco dinheiro, e estou lendo aqui o Botini falando que o livro, saiu o livro da Amanda Dabansu com o conteúdo da tese, né, não estava sabendo, Botini. Bom, então a gente tem uma primeira experimentação que é o Sob a Mesa, e aí vocês vêem o nome do Gabriel mais caro, na verdade a Trincheira ainda não existia, eu acho, em 2003, pelo menos não de forma oficial, e aí tem o Sob a Mesa de Leonardo Laca com o Lorde e o Gabriel mais caro, Laca faz Ventilador em 2004, e aí é o primeiro filme, digamos, da Trincheira que ganha uma projeção pública, por quê? Em 2003, a galera frequentava o CINPE, quem quem se interessava por cinema frequentava o CINPE, que nem tinha aquele nome ainda, esse nome ainda era outro nome, como eu já comentei no encontro anterior, e logicamente, como em qualquer lugar do mundo, os festivais aproximam as pessoas com o mesmo interesse, e Laca, Lordelo e Tião conheceram Roberto Santos, que tinha uma câmera, isso em 2003, gente, conheceram o Roberto Santos, que tinha uma câmera Hi8, e eles decidiram colocar adiante um projeto, uma ideia do Leonardo Laca, que era um filme com um único plano, chamado Ventilador, em que a câmera acompanha o movimento de ventilador que gira, e a gente percebe a ambiência nesse quarto em que uma personagem feminina está deprimida. Esse filme, esse primeiro trabalho da galera da trincheira é exibido no CinePE, em 2004, eu lembro, eu estava lá, todos os anos eu cobria o festival, e eu lembro do Laca dizendo da felicidade dele de finalmente estar podendo passar um filme ali, como as coisas mudam, porque ele acompanha o festival desde sempre, o sonho dele era passar um filme no festival de cinema, e aquilo era um sonho e tal, e ele estava muito feliz. Então, eu acho importante falar isso, porque da mesma forma que o CinePE agregou pessoas como o pessoal da trincheira, e colocou um primeiro filme deles em exibição para o Recife assistir, o festival também fez isso com outros grupos. Então, por mais altos e baixos e problemas que se possa dizer com relação ao CinePE, que antes se chamava Festival de Cinema Brasileiro do Recife ou algo assim, ele foi importante no momento inicial dele, pelo menos nos dez primeiros anos dele, foi bastante importante para o cenário aqui. Bom, a gente tem do Leonardo Laca Interferência, Eisenstein, e aí, feito coletivamente, assinado com Tião e com Raul Luna, um outro integrante da trincheira que já não mais faz parte, acho que Raul Luna tinha formação em design, salvo engano, e o Eisenstein é um belíssimo filme em que os meninos, eu ia falar meninos, não tem mais nenhum menino aí, em que eles fazem uma, enfim, uma homenagem, não tem como dizer de outra forma ao, enfim, ao mestre de cinema russo, né, e esse filme começa, esse filme deu uma circulação nacional, né, ele não passa apenas aqui no Recife, se bem que Ventilador, ele teve na primeira edição do Festival Internacional de Curtas de São Paulo, que tinha uma mostra dedicada especificamente a filmes universitários, e Ventilador foi premiado nessa edição, eu não sei que edição foi essa, talvez Chiquinho até lembre, mas eu sei que eu estava no júri, inclusive, e o Ventilador foi premiado, foi um dos três premiados, eu acho, dessa edição, mas o Eisenstein ganhou uma dimensão maior, cinema em curso, o nome da mostra, pois é, e Décimo Segundo, né, já em 2007, é o filme que Leonardo Laca chega ao Festival de Brasília, ele tem, na verdade, uma recepção muito, muito negativa, né, e, mas é um filme interessantíssimo, porque ele tinha uma relação direta, explícita, com um projeto maior que o Leonardo Laca queria, tocar, que era o longa-metragem dele, é, esqueci o nome agora, vamos ver aqui, deixa eu filar aqui, permanência, é, tem esse outro slide aqui, gente, mas deixa eu falar rapidamente aqui, Tião, é, Tião faz muro, né, em 2008, e sem coração, quando era normandio, e aí eu vou falar um pouco da cinematografia aí, do trabalho de Nara, no próximo encontro, Marcelo Lordelo, ele faz Garotas de Ponto de Venda, em 2007, esse curta, assim como muitos outros curtas-metragens, um documentário, muitos outros curtas-metragens pernalucanos desse momento, ele é fruto de um prêmio dado pela Fundação Joaquim Nabuco, pelo, é, Rucke Vieira, e esse prêmio, é, ele, ele entregava, bom, na última edição que eu lembro, entregava, acho que, 80 mil reais, é, para, para os contemplados, os dois contemplados, cada um dos dois contemplados recebia esse valor, para fazer, é, o seu projeto, para transformar o seu projeto em um filme, e o Garotas de Ponto de Venda, é, foi um desses, desses trabalhos, que acabou sendo desdobrado, num, num média-metragem, ou, eu acredito, num programa para TV, né, é, depois o, o Lordelo faz, fiz, zuzum, e pronto, né, é um curta, é um curta bem bacana, que ele teve pouca circulação, ele exibiu no Cine Ceará, em 2008, e tem o Gabriel Mascaro como ator, e aí, assim, o filme, que torna Marcelo Lordelo reconhecido, é, no país, né, o primeiro filme, é o número 27, porque está na seleção, no Festival de Brasília, então, vocês vejam que, em 2007, a trincheira, está em Brasília, com o décimo segundo, em 2008, é, ela está de novo, com o número 27, e esse filme, ao contrário do décimo segundo, ele é muito bem recebido, lá no Festival de Brasília, eu lembro que, alguns críticos, fizeram, alguma, relação, da, 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 do cinema, do Lordelo, em número 27, com o Bresson, eu acho, eu acho que foi isso, né, e, e para quem não viu, é a história, é, muito, o enredo é muito básico, né, mas ele tem uma intensidade, muito grande, o, o Lordeiro conta a história, primeiro que ele, visita, um universo, pouco, observado, naquele momento, na cinematografia brasileira, que é o de, adolescentes, enfim, em seu ambiente escolar, né, no segundo grau, é, e aí, um menino, tem um problema intestinal, ele se borra, e ele vai para, para o banheiro, e ele começa a ser zoado pelos outros meninos, é, alguns anos depois, a palavra bullying, virou, virou, corrente, né, no vocabulário brasileiro, e o Marcelo Lordeiro estava, mas, para, além de contar essa história, em termos banal, né, e não é banal, o Lordeiro coloca, nesse filme, e ele enquadra, o filme, quase que praticamente inteiro, no rosto do protagonista, né, a paisagem, do Lordeiro, número 27, que ele escolhe, é a do rosto do ator dele, né, nesse sentido, ele precisava de muita segurança, é, com esses, com esses atores, e com esse ator em particular, o protagonista, né, para conseguir, estabelecer as nuances, é, do contexto, sem parecer, sem inclinar muito, sem exagerar nas tintas, né, eu quero dizer, e aí o filme foi muito bem recebido, é, em Brasília, não à toa, quando o Lordeiro faz o primeiro longa-metragem dele, eles voltam, ele é selecionado, para, para o Festival de Brasília, em 2012, o ano de 2012, em particular, é um ano muito, muito especial, para o cinema pernambucano, né, e, particularmente, porque, a gente está, é, particularmente, pelo que, pela seleção, que o Festival de Brasília faz, né, além de, eles voltam, em, concorrendo, né, em Brasília, havia, mais, é, acho que, sete filmes, mais, seis filmes pernambucanos, naquela edição, né, sendo, mais, dois longas, um era, eu, é, era uma vez, eu, Verônica, do Marcelo, é, Marcelo Gomes, e, Boa Sorte, Meu Amor, o primeiro longa-metragem do Daniel Aragão, é, então, naquele ano, havia apenas, sete longas-metragens concorrendo, e, desses, sete, três, quase metade, eram pernambucanos, né, fora isso, havia, outros, quatro curtas-metragens concorrendo no festival, pernambucanos, é, Gabriel Mascaro, com, gente, havia também, Domestika, então, eram quatro curtas, quatro, 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 longas, né, e, Gabriel Mascaro, estava lá duplamente, porque ele tinha também, é, ele tinha também, A Onda Atrás, O Vento Leva, exatamente, Barba, então, eram, de sete filmes, sete longas concorrendo, tínhamos quatro pernambucanos, né, e mais três curtas pernambucanos, A Onda Atrás, O Vento Leva, tinha um, um outro filme do, do Marcelo Pedroso, é, eu não recordo agora o nome, mas, e um terceiro, e um terceiro curto também, mas, enfim, era a grande festa do cinema pernambucano, e, e era uma, e era interessante porque a gente tinha, digamos, primeira geração, a geração anterior, né, Marcelo, Gomes, né, com Marcelo Nordelo, competindo entre si, e o que acontece, é, numa situação rara para o festival, o júri, decide, dar, dividir o prêmio para duas longas metragens, e vencem, é, o que quinto de melhor filme, o filme de Marcelo Nordelo, e o filme de, de Marcelo, é, Marcelo Gomes. Era uma vez a Verônica, e eles voltam. Eles voltam, é, mais uma vez, né, o Nordelo volta, ele direciona o olhar dele para um personagem, é, juvenil, infanto-juvenil, né, é, é, a gente tem uma menina, de classe média alta, no Recife, que, eles, elas, essa família está veraneando, está, está voltando para o Recife, e, como uma espécie de castigo, os pais, eles, ela está brigando com o irmão, no banco de trás do carro, e, como uma espécie de castigo, os pais deixam, os dois filhos, na beira da estrada, é, e, assim, os pais voltariam para buscá-los, mas eles não voltam, o irmão mais velho da menina, vai em busca do carro, pede para ela ficar, numa paradinha de ônibus, num ponto de ônibus, é, no meio do nada, e aí, vira a noite, e ela resolve voltar para casa sozinha, quer dizer, ela resolve fazer alguma coisa, e sai caminhando pela, pela, pela estrada, e, e aí, essa é uma, trajetória que ela faz, que a torna, mais madura, né, esse é um filme muito, eu acho muito feliz, do Lordeiro, né, porque, ele escancara, é, uma, ele escancara uma realidade, né, para uma, digamos, camada da população, que, uma realidade que essa camada da população não conhece, e pela perspectiva de um menino, que está num momento, é, fundamental de sua formação, enfim, moral, ética, ou sei lá o que, né, como, como personalidade, e ela se depara com essa realidade de pessoas pobres, que são, é, absolutamente acolhedoras, ou seja, ela, 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 ela é obrigada a emergir no universo que não é o dela, né, e ela começa a perceber que essas pessoas são maravilhosas, assim, e esse ambiente é muito acolhedor, né, ao contrário do que, por exemplo, a mídia, né, ao contrário de como a mídia prefere apresentar essa, essa camada da sociedade, e essa mídia apresenta essa camada, essa camada de maneira muito, é, pejorativa, né, e sempre apontando, é, o que há de muito ruim, né, tanto que tem um confronto entre a menina no final do filme, já na casa dos pais, com, 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 com o avô, é, na mesa do café da manhã, vai ter um confronto com, com o avô que faz um comentário, é, depreciativo a partir de uma matéria, é, escandalosa na televisão, então, é um filme muito especial, e o Marcelo Lordeiro está fazendo o seu primeiro longa-metragem, né, é, então, a gente tem, o permanência do, do Leonardo Laca, né, é muito interessante porque a gente tem três caras, é, extremamente, é, talentosos, né, mas, e, e, absolutamente, é, é, independentes do que a gente pode falar de, 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 né, do trabalho deles, né, Lordeiro, ele está muito interessado nos personagens, ele, ele, ele tem uma, ele tem uma inclinação para questões sociais muito forte, injustiças, né, Laca, ele está bastante concentrado no interior do personagem, e no que, e no, e na, digamos assim, incomunicabilidade desses personagens, né, e no que isso, e em que isso desdobra essa incomunicabilidade, e é o que a gente vê em permanência, né, o 12º, como eu disse, a gente tem o Irandi Santos e a Rita Carelli, é, a gente tem, a gente tem, a gente tem uma pessoa, um, um ex-namorado, é, de uma menina chegando em São Paulo, é, e se hospedando no apartamento dela, que ela mora no 12º andar, e esse encontro, é, e esse encontro é muito esquisito, enfim, porque alguma coisa restou dessa, dessa, permaneceu, né, desse, desse amor entre os dois, né, mas a vida dos dois são completamente diferentes. Olha aí, Chiquinho, lembrando que o 12º marcou ponto, e, quando passou no Festival de Curta de São Paulo. Pois é, e, e eu lembro do Cleber Eduardo, quando escreveu sobre o filme, né, crítico lá de São Paulo, é, curador também, dizendo que, para ele, aquilo era claramente um, um, um recorte de um longa-metragem, né, ele entendia, ele, ele via aquilo como algo que tinha uma vida pré, aquele momento que o Curta apresenta, e pós, aquele momento que o Curta apresenta, e aquilo era só um recorte, né, e, de fato, o Leonardo Laca, ele, ele já declarou que, que, era uma, uma experimentação, algo maior, que, que ele viria a fazer, anos depois, né, que é o longa-metragem permanência, mais uma vez, com, com a Rita, e com o Irandi, já num outro momento aí, de vida profissional dos dois, né, então, é, no caso, do cinema que o Leonardo Laca faz, né, esses trabalhos em particulares, a câmera, ela, 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 ela está colada nesses personagens, né, e ela, ela é praticamente, ela funciona como uma testemunha do que está acontecendo ali, sem querer dar muitas explicações, né, o Lordeiro, eu já falei, dessas, das intenções dele, pelo menos, do que, do que está sempre presente, de forma muito, é, bem administrada, dentro do enredo, no cinema dele, né, e aí, a gente tem o Tião, que é, que é essa figura, incrível, e o Tião, em 2008, né, eu, a gente, em 2008, o número 27 está em Brasília, e, em 2008, o muro vai para a Cannes, né, então, o pessoal da trincheira se associou a Cinemascópio, a produtora do Kleber e da Emily, né, que participaram da produção do muro, né, e aí, reforçando, tanto, é, a interação entre, o pessoal da trincheira, com o pessoal da símil, acontecia, como também, acontecia com, com a Cinemascópio, que se resumia a Kleber e Emily, né, e não à toa, essa, essa, os filmes, né, de Kleber, né, estão contaminados, no bom sentido, aí, né, pela, pela, pela presença de, de, do pessoal da trincheira, aí, do pessoal da, da, da Cimio Filmes. Diga-se, né, a Bacurau, né, que é dirigido, também, pelo Juliano Dornese, enfim, é um filme dos dois, mas, Tião, né, Tião, ele lança Muro, em 2008, e a gente tem, de cara, a notícia que o filme, vai pra Cannes, né, essa é uma, essa é uma, grande notícia aqui, pra, pra, aquele momento, a gente tinha tido, é, a participação do, vinil verde, na semana da crítica, quatro anos antes, mas agora a gente tava indo, pra Cannes, com esse filme, é, o primeiro filme do Tião, né, e, eu lembro, quando eu vi o Muro, pela primeira vez, o cinema da Fundação, era uma espécie, uma espécie de base, onde, é, as cópias, é, né, dos filmes, elas eram exibidas, a gente fazia uma projeção lá, pros, os produtores pediam, os diretores e produtores pediam, pra exibir o filme, pra, pra conferir a cópia, e fazer depois a correção de cor, é, e aí a gente viu o Muro, numa dessas situações, e, e, e aí eu fiquei, eu lembro como eu fiquei impactado, e essa sensação, ela seguiu, né, por todos os lugares, onde Muro passou, é, mais uma vez, citando o Cléber Eduardo, quando escreveu sobre Muro, o título da crítica dele era, é, aí ele coloca um palavrão no título, que porra é essa, Tião? e aí, é, não é, Muro não é um filme pra ser explicado, né, e assim, talvez muitas pessoas tenham, tenham pudor, de dizer isso, é, mas, é, é o fato, né, e são, e não são todos, não são, não são tantos os filmes, ou são, talvez, né, que não são pra ser explicados, né, e são, uma espécie de, uma espécie de, é, como é que fala quando todo mundo gosta, é, enfim, esqueci a palavra agora, mas, enfim, é uma, é uma, unanimidade, né, isso, Chiquinho aí jogou, unanimidade, é, eu, eu, eu tenho certeza, se todos vocês virem Muro, né, assim, todos vão, é, ser chamados, atenção, por um ou outro aspecto, né, mas, assim, não é um filme, o Tião sai da cabeça dele essa coisa maravilhosa, que é um filme extremamente bem produzido e bem resolvido, com os poucos recursos, fotografado belamente no escope, né, e não é um filme, é, que está preocupado com a construção de um enredo, é, é, compreensível, né, não, ele não, ele não tem uma, não tem uma intensidade, ele não tem um compromisso com, com essa, com essa, com a narração, com a, com a duração das, dos acontecimentos, né, é, ele, ele, ele tem uma preocupação, sim, com a continuidade, né, e, e, são situações que ocorrem de maneira paralela, é, relacionando passado e presente, né, e, essas imagens, elas se comunicam, elas, elas, elas alimentam a imagem anterior, e dão um novo sentido para a imagem, é, elas alimentam a imagem posterior, e dão um novo sentido para, mais um sentido para a imagem posterior, é, então, essas imagens se relacionam, e, e tudo se relaciona, presente e passado, para, para apresentar, para, para apresentar para o espectador um contexto surreal, assim, quer dizer, pela minha, pela minha, pelo meu atrapalho, para tentar apresentar para vocês com palavras, o que significa, o que poderia significar muro, né, vocês podem ter uma ideia, para quem não viu o filme, como esse trabalho do Tião é, é muito sofisticado, e como eu, como eu disse, é algo que não é, é, não, não, não provoca repulso, eu quero dizer, ele não empurra o espectador para longe, pelo contrário, ele atrai o espectador, esse filme é realmente, na minha opinião, um dos melhores filmes, da primeira, dos primeiros, um dos melhores curtas-metragens da primeira década, desse, desse século, gente, né, então, é, a gente tem o Tião estreando, né, na direção com, com grande estilo, né, sendo, né, celebrada aí por toda a crítica, e com, e com a vitrine de Cannes, é, a seu favor, merecidamente, né, e aí havia um projeto, sabíamos que é, o Tião tinha um projeto, é, para uma longa-metragem, Animal Político, que ele só veio à luz, ele só veio para o mundo em 2016, a primeira exibição foi na Mostra de Cinema de Tiradentes, em janeiro de 2016, esse foi um projeto muito, muito, é, é, difícil, de ser, de ser concluído, é, a gente escutava falar de Animal Político, e, e nem botava fé que pudesse, é, ver, ver algum dia, mas, finalmente, é, o Tião concluiu o filme, né, Animal Político, assim como, como o muro, é, algo, vocês estão vendo uma vaca aí, né, jantando, um jantazinho, é, é, vegano, talvez, com a taça de vinho do lado, esse estranhamento dessa foto, ela persiste, ela é contínua durante todo o filme, não podia ser diferente, né, considerando que, o que, o que o Tião tinha apresentado em muro, é, então, Animal Político, ele, ele, quando, quando, é, uma vez, o, 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 o filme, ele disse que era sobre um personagem da classe média pernambucana, né, que viveu, é, a vida numa, numa família, é, funcional, é, tendo, boas, participando, participando de, de, de tudo de bom na vida, e, assim, com, sendo amado pela família, e, com muita diversão, e acesso à educação, tal, e aí, num belo dia, esse, esse, esse personagem, ele passa por uma, por um lugar, é, específico, né, e ele, ele percebe, que está deprimido, né, e aí, só que esse personagem é uma vaca, uma vaca, um bovino, né, e, e, e aí, a gente, vê Animal Político, a, eu acho que esse é um filme que ele teve muito pouco exposições, eu acho que o Animal Político é um filme, ele não foi, ele não foi muito, ele não foi, a minha memória é que o Animal Político não foi muito, é, não foi celebrado como foi Muro, né, isso é certo, mas eu acho que ele é um sub, é, ele é, ele não é reconhecido como ele poderia ser, né, eu vejo, eu vejo muita, é, muita inteligência no filme, e muita, muita, ironia, né, extremamente bem trabalhada, a gente, enquanto a gente acompanha a vida dessa vaca, né, a gente escuta uma voz em off, uma voz masculina, né, falando pra gente como foi a trajetória de vida dessa vaca, e ela segue na vida, em busca de uma resposta a respeito da finitude e essas coisas, no meio do filme tem um outro filme, como se fosse um found footage, como se fosse um filme encontrado, que eu não lembro o nome agora, a pequena, enfim, né, esse filme eu acho que ele talvez pudesse ser um pouco menor, embora ele faça sentido dentro do filme maior, né, mas, é, talvez isso tenha, tenha provocado um estranhamento aí nas pessoas, mais do que o necessário, mas enfim, o Animal Político é esse filme subestimado, tá, eu tinha esquecido essa palavra, subestimado, o Chiquinho me salvando de novo aqui, acho que eu tô cansado, o Chiquinho, e as palavras estão faltando na cabeça, né, e aí, assim, por que eu acho tão interessante o Animal Político, e, e, lamentavelmente, ele teve uma vida curta, é, porque ele, o, 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 o Tião, ele, ele coloca uma situação, é, incontestavelmente, cômica, né, por natureza, afinal, a gente tá vendo, uma vaca sendo tratada como um ser humano, quer dizer, ser apresentada como um ser humano, né, é, e, e a gente, em algum ou outro sentido, a gente, né, tem algum tipo de identificação com esse personagem, só que esse personagem é um, é um, é um bovino, né, e se a gente pensar, é, para 2021, né, Animal Político poderia, poderia abrir outros leques, outro leque de leituras, né, considerando que esse é um, um bovino que se desgarrou, é, para aquilo que ele foi orientado, né, que era nascer, é, viver e morrer para virar alimento de, de, de seres humanos, né, a gente, nos dias de hoje, a ideia de, de, de gado, tem uma conotação política muito forte, e Animal Político, olha o título, deveria ser revisto hoje, certo, então, na verdade, eu deveria ter falado isso no encontro passado, né, mas não conseguimos, por um bom motivo, a participação do Daniel Bandeira foi muito rica, e, para hoje, eu queria falar de, alguns nomes fundamentais, incontornáveis, né, nesse cinema contemporâneo, pernambucano, e aí, estão dois deles, Sérgio Oliveira e Renata Pinheiro. Deixa eu ver aqui, se eu aumento aqui. Então, gente, bom, para começo de conversa, Renata Pinheiro, ela é uma, é, muito celebrada, diretora de arte, né, e se tornou uma muito celebrada diretora cinematográfica. Aqui, embaixo da foto dela, eu listei alguns filmes marcantes, não, não foram todos, né, só alguns que eu listei, marcantes, em que a Renata começou, é, é, se apresentando no cinema, né, como diretora de arte. Ela tem uma formação em artes visuais, né, e ela tinha uma proximidade, inclusive com, com esses artistas, é, visuais, ali do início, da primeira década, né, desse século, aí, nos primeiros anos, é, 2000, né, e do telefone colorido, por exemplo, mas a, a Renata, ela foi se especializando, como diretora de arte, e ela já estava no Texas Hotel, do Cláudio Assis, levou, que é um trabalho incrível, né, quem vê o filme, enxerga, num bom sentido, não como uma linha sublinhada, mas, mas como, num sentido que está tudo no lugar, combinando, e, interagindo, e, dizendo sobre os personagens, né, em Texas Hotel, em Amarelo Manga, né, desdobrou o trabalho com o Cláudio Embaixio das Bestas, trabalhou com o Matheus Nartigal, ele conheceu a Renata no set de Cláudio Assis, convidou ela para fazer a direção de arte em A Festa da Menina Morta, foi indicada para a Celta Mello, para trabalhar, fazer a direção de arte do Feliz Natal, Hotel Atlântico, né, da Suzana Amaral, acho que para a Renata deve ter sido uma honra trabalhar com a Suzana Amaral, para qualquer um teria sido, Tatuagem, outro filme em que é uma riqueza e é uma beleza deslumbrante do ponto de vista da direção de arte, o roteiro dava margem para isso, até o ponto dela via ser indicada e convidada para trabalhar com a Lucrécia Martel, um dos maiores nomes do cinema latino-americano contemporâneo, em exame, né, então, não precisa falar muito sobre a competência da Renata Pinheiro, basta listar esses títulos, mas como se isso não bastasse, né, ela começa a querer se expressar de outra maneira, né, e essa maneira é assumindo todo o conceito, tudo que diz respeito a uma produção cinematográfica, ela começa lá no início dos anos 2000, com esses pequenos filmes, eu não vi o Maria Alice e o Le Petite Navi, eu acho que é assim que pronuncia, mas eu vi o Genzo, eu lembro de ter visto o Genzo e de ter me chamado muita atenção, eu já falei isso para a Renata, é um filme curtinho, e que ele parece anunciar muito claramente os interesses de Renata no cinema que ela viria a fazer como diretora dali por diante. O Genzo é um cachorrinho movido a pilha, que faz um barulho, e ele começa a circular, como, se não me engano, a minha memória é essa, eu vi esse filme em 2004, e ele começa a circular pela cidade do Recife, que é uma bagunça só, o centro comercial do Recife, o centro antigo também, o comercial do Recife, é uma bagunça só, e a gente tem esse contraste desse boneco em ambientes que originalmente ele não estaria, mas ao mesmo tempo ele combina muito bem com aquele ambiente, de forma engraçada. Ela faz depois a arqueologia da amnésia, e num projeto audacioso, em 35 milímetros, ela lança o Super Barroco em 2008. aí é uma grande acatombe, Super Barroco, é um filme que deixa todo mundo atônito, não é algo, seguindo a linha do que a Renata faz, e também viria a fazer, pelo menos nas duas contas de metragens, é um filme de observação sobre um ser em seu ambiente, e ao redor desse ser, dessa pessoa, ou desse objeto, como em Genzo, a gente tem um mundo em movimento. no caso do Super Barroco, a gente acompanha uma espécie de catador de objetos na rua, e ele, e depois, ele no ambiente dele, com algumas imagens projetadas sobre esse, sobre esse ambiente, que dão uma outra dimensão para aquele universo, daquele personagem. O sucesso do Super Barroco foi tão grande que eu lembro que começaram a surgir mini Super Barrocos, eu lembro de ter visto alguns curtas-metragens que tentavam imprimir uma poética a partir dessa técnica que a Renata, ela não inventou essa técnica, mas ela se apropriou dela de maneira muito competente, que era fazer projeções de imagens pré-definidas, pré-captadas sobre outra, sobre alguma figura, tinham as sequências belíssimas na água e na praia à noite, e aí surgiram muitos mini Super Barrocos depois, mas o filme foi muito premiado e exibiu em Cannes também, e o cinema pernambucano estava indo muito bem, obrigado, naqueles anos. Junto com Sérgio Oliveira, companheiro de Renata, ela dirige Praça Walt Disney, isso já é 2011, e Praça Walt Disney me parece uma, me parece uma, me soa, já me soou na época em que eu vi como uma espécie de coroamento para algo que o cinema pernambucano estava muito interessado até aquele momento que era, enfim, a conturbação e a bagunça da desorganização urbana da cidade, da verticalização, enfim, a gente, eu próprio fiz um curta com o Daniel Bandeira, já comentei, o Eiffel, a Mariana Lacerda tinha feito Menino Aranha um ano de 2008 para 2009, a gente já tinha o Lugar ao Sol do Galilão mais caro, o Cleber fez um sucesso absurdo com o Recife Frio em 2009, né, e aí a gente tem Praça Walt Disney que chega com esse olhar muito rico de 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 Renata, né, e assim, ele apresenta, ele concentra, se concentra numa praça cercada por prédios gigantescos na zona sul do Recife, no bairro de Boa Viagem, né, onde ela é frequentada apenas por cachorros de gente rica que vai ali para fazer cocô, né, então é uma praça com brinquedos infantis, mas que ela não, ela é, ela é fantasma, né, porque no final das contas cada um desses prédios tem seus próprios, é, Duda está falando que Renata e Serginho são vizinhos, olha aí, manda um abraço para esses dois, eu gosto muito dos dois, e, e, e aí eles fazem essa ironia, né, com, e eles usam, e aí o que tem de diferente, né, para o, para tudo que tinha sido feito, é, batendo na bagunça urbana do Recife, no cinema pernambucano, né, no cinema feito aqui em Pernambuco, a Renata, ela faz um, a Renata e o Sérgio, é, eles fazem um, é, uma provocação cinematográfica muito bonita, né, e muito, é, inteligente, principalmente pelo desenho de som, né, o filme é inteiramente, é, preenchido por algumas músicas icônicas, né, que elas contrastam com as imagens que aparecem ali no curta-metragem, quer dizer, o desenho visual do filme, ele interfere diretamente, é, na, no que, no que eles estão narrando ali, né, tem também no filme uma espécie de nostalgia, mas enfim, não, não nostalgia, mas uma observação do passado, quando ela, quando eles colocam imagens, fotografias do que era aquele bairro no passado, a gente tem algumas fotografias em preto e branco, e no que se transformou é, aquele bairro, é, e como se transformou aquele bairro, então, sem nenhum diálogo, né, a gente tem uma, a gente tem uma espécie de crônica cinematográfica muito, é, bem acabada, e não à toa o filme fez muito sucesso, né, e, enfim, e impulsionou ainda ainda mais a carreira aí do, do, de Renata e de Serginho, tá, é, bom, a gente tem, aí, a Renata, junto com o Sérgio, eles fazem estradeiros, mas antes de falar, falar dos longas, falar dos curtas do Serginho, é, bom, ali em 2003, Serginho faz Portos Corpos, que é, assim, ao contrário de, é curioso, porque Serginho e Renata, lógico, eles têm aproximações nos interesses cinematográficos, mas eles também, é muito interessante isso, eles também têm uma, ele tem as particularidades de cada um, né, é, enquanto Renata está ali, é, transitando entre, é, as possibilidades visuais, né, o que as possibilidades visuais conseguem, né, para contar uma história, seja lá como essa história vai ser contada, né, é, Serginho tem uma, uma curiosidade por, pro universo popular, e marginal, se a gente fosse falar sobre o que os filmes do Sérgio Oliveira falam, né, para onde eles apontam, seria para uma comunidade marginal, que está à margem, é, enfim, das grandes pautas, das grandes questões, né, com uma exceção ou outra, né, mas, isso, eu diria, de face de mim o que quero para cá, tá, Porcos Corpos, o primeiro filme dele que começa a circular, inclusive, tem a, é protagonizado pelo Otto, né, é uma, é uma, faz uma relação entre o comportamento humano e o comportamento de animais, o Otto é uma espécie de tratador de animais na fazenda, e a gente tem algumas situações violentas nesse filme, né, eu não sou tão fã do Porcos Corpos, eu acho que era um, é um trabalho que o, o Serginho, ele, enfim, ele estava se preparando para fazer as coisas mais bacanas que ele fez depois. Schimberg-Annes é um, é um documentário muito maluco e atraente e bacana que ele coassina com o William Kubitz, que é o nome de Jura Capela do, 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 o Telefone Colorido, né, e aí é um documentário sobre o, o, o Mário Schimberg, né, o físico famoso, enfim. É, então, chega um ponto que, é, 2009, né, a Renata já está, a Renata já fez o Super Barroco, é, e o Serginho coloca no mundo Faça de mim o que quero, com o Petrônio Loreno, que a gente vai falar também mais no próximo encontro. É, Faça de mim o que quero, é um belíssimo filme, é, que olha para uma parcela da cultura pernambucana, que, como eu falei, é marginalizada, né, que são as pessoas que vivem de comercializar e de produzir, e, enfim, a relação de vida estava, estava vinculada intimamente com a música brega, né, e, observem que isso é de 2009, né, e quatro anos depois, a Renata vai lançar Amor, Plástico e Barulho, que é um, o primeiro longa-metragem dela solo, né, e que coloca ela no rol de diretores respeitadas de longa-metragem para sempre. Né, então, no Faça de mim o que quero, o Serginho e o Petrônio, eles olham para essa, tem um ponto aqui, é errado, olham para essa comunidade com uma generosidade, um cuidado, uma delicadeza, é impressionante, né, então, assim, o filme passa em algum festival grande, eu não lembro qual agora, eu acho que foi, acho que foi, não lembro, né, e ele é muito bem recebido, o que eu lembro é que quando eu estive nesse festival, eu não sei se foi Gramado, ou foi Brasília, talvez Gramado, e eu imaginava que esse filme ia ser completamente incompreendido nesse festival, porque o reflexo que o filme oferece é um reflexo de uma, de um grupo muito particular e muito, muito próprio aqui da região, né, inclusive com as músicas e com a cultura e com o comportamento, né, só que eu estava sendo um gênero, na verdade, o filme, o filme, é, o filme é universal, né, e ele tem esse crédito pelo trabalho que, né, Serginho e Petrônio fizeram, né, aqueles personagens com a alegria deles, com a musicalidade, com a simplicidade, elas são personagens universais, e é isso que o filme é, apresenta, e só apresenta porque Serginho e Petrônio é, colocaram esse olhar absolutamente limpo de preconceito, né, sobre essa, essa comunidade específica, é, tão colorida e tão feliz e tão musical, né, e eu digo, eu digo isso, eu saliento isso porque aqui no Recife, é, bom, isso foi em 2009, gente, a gente está em 2021, já tem muito tempo, a coisa já está mais sedimentada e é mais, sei lá, aceita, mas, na, na, há mais de dez anos atrás isso não era tão simples, né, olha, e Mônica lembrou que foi em Gramado, exatamente, pois é, então, eu achava que lá no sul, ah, não foi exibido em Gramado, talvez tenha sido em Brasília, né, mas, enfim, eu achava que no sul, ou no sudeste, esse filme não ia funcionar e funcionou muito bem, como funcionou em qualquer lugar, né, então, depois de tanto tempo, é, é muito, é muito massa, é muito bacana que a gente tenha esse, a gente tenha, a gente teve, né, o olhar de cineastas já olhando, já apontando para esse universo que ali já era, já era, ali era bastante, é, maltratado, assim, principalmente pelos intelectuais, e aí esses, esses personagens ganharam a grande vitrine pelo filme do Petrônio e do, e do Serginho. Epox, ele lança, eu acho que em Tiradentes, é, é um, é um filme muito simples sobre uma comunidade hippie, é, que ele conhece no Recife, mas o interessante de Epox é que, desculpa, gente, ele é uma espécie de prévia para o que viria na sequência, que é o primeiro longa que o Serginho assina, junto com a Renata, que é o Estradeiros. Desculpa, vou tomar uma água aqui. Então, Estradeiros é uma, é, uma espécie de road movie, mas, enfim, é um documentário, né, em que a equipe do filme segue essas, essas figuras que não tem, é, não tem, não tem casa, não tem parada, né, são, são viajantes, sem, sem vínculo com nada, é, e, e, e é um movimento que inicia em Pernambuco, né, eles vão para o Peru, vão para, para a Argentina, depois volta para, para São Paulo, é, enfim, são andarírios, nômades, né, circulando pela, pela América Latina, e o filme é uma, é uma espécie de descoberta, é, da América Latina, é, da mesma forma, e o que há de, para mim, o que há de bonito no filme, é que ele não se prende a, a uma estrutura muito, é, pré-estabelecida, né, o filme, ele se propõe ser livre, da mesma forma que os protagonistas são livres, né, sem rumo, sem destino, eu imagino que a produção tenha sido muito, muito, é, muito desafiadora, né, eu participei de um, de um debate com eles, lá, em Tiradentes, né, eu lembro bem, eu escrevi um texto, inclusive, sobre, 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 sobre o filme, para apresentar lá em Tiradentes, depois eu compartilho com vocês, tá, e aí, chega 2013, e finalmente, Renata lança o Amor Plástico e Barulho, é, esse, esse eu acho um filme muito, especial, eu tenho um carinho, bastante grande, por tudo, por tudo que eu já falei, sobre, aí é uma ficção, né, acho que muitos de vocês já viram o Amor Plástico e Barulho, viram o filme, é, pan-americano, olha aí, Chiquinho deu, haha, o nome, perfeito, para o que é que é o Estradejo, é, o Amor Plástico e Barulho, é, a Renata, ela consegue, ela consegue reunir tanta coisa interessante, né, nesse mesmo filme, primeiro, coloca, mais uma vez, enfocam, sob a luz, do cinema, né, o universo, que poucos conhecem, quer dizer, sei lá, as pessoas até, é, se relacionam com, com a música brega, mas não, não entendem, o, o, os bastidores do universo, da música brega, né, e, e aí, ela coloca como protagonista, é, duas cantoras, é, feitas pela Maeve, Jenkins e a Nash Baila, uma já, duas cantoras de música brega, né, aqui no Recife, é, e sendo, muitos queridos, e muito famosos, na mídia local, é, estrelas, né, rainhas aí, e, na verdade, a personagem da Maeve, né, e aí, é, mas, mas é uma, mas é uma vida dura, né, que, inclusive, é, passa por, é, situações de submissão, né, que, que não é correto, de forma alguma, né, por parte dessas personagens femininas, e a Maeve tem um filho, o personagem da Maeve tem um filho, e ela tem um problema de, acho que da Birintiti, então, ela, ela entende que a carreira dela, ela, tá chegando ao fim, né, ao mesmo tempo que isso vai sendo descoberto pela Maeve, e é apresentado de maneira muito, em, é, situações muito, é, divertidas, mas também em situações muito, forte, dramaticamente, tem uma cena, que virou antológica, que é a Maeve interpretando, chupa, que é de uva, eu acho, no nome da música, eu nem sei, de maneira, é, melancólica, né, é, e aí, e do outro lado, a gente tem a personagem da, é, a outra personagem, que tá no começo da carreira, da Nash Laila, que, é, quer a todo custo, fazer sucesso, então é um confronto entre uma geração mais velha, desse universo, que já passou por muita, é, muita dureza, desse universo, que sabe muito bem como é que funciona, é, com a outra personagem que ainda, é, cheia de expectativas, de esperanças, e, 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 e desejos, é, de, pela fama, né, lógico, esse confronto gera conflitos, mas, Renata, lindamente, termina o filme com uma, com um entendimento, é, inenarrável, assim, entre as duas personagens, é, e aí, assim, eu acho que, esse é um, esse é um dos filmes que melhor, é, ilustram, sabe, uma ideia de sororidade, né, no cinema brasileiro, assim, nasce, Chiquinho, nasce uma estrela, pois é, Chiquinho, mas aí tem esse elemento, né, de, de, de sororidade, que ela vai construindo aos poucos, né, na verdade, ela, ela explode ali no final, naquela sequência final, em que elas dançam juntas, num boteco, na beira, na beira, na, na bifurcação de duas ruas, pobres, ali no Pina, no bairro do Pina, né, que é belíssimo, né, eu vou, eu vou dar uma pausa aqui, pra mostrar pra vocês um trecho, isso eu tô falando do enredo, enfim, de proposições temáticas, e do que o filme apresenta, como, como beleza, desse universo, é, que pode ser visto com muito preconceito, vou mostrar aqui um trechinho, eu não tenho, eu não posso mostrar um trecho pra vocês, eu vou mostrar o trailer aqui, de, só pra, deixar a aula um pouco mais colorida, ah, peraí, deixa eu tirar meu áudio, Tchau, 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 Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim, viajar com até 50% de desconto, Quem nasce em Salvador é Soteropolitano Tchau, 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 tchau Tô fora Tchau, tchau Tô fora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, 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 tchau relação com uma lenda da cultura daquela comunidade indígena, e aí elas próprias representam essa mitologia, lenda, enfim, dos maridos que viraram porcos. Mas aqui eu coloco, observem o Léo como também diretor de fotografia, ele fez o Ateliê da Rua do Brum, pelo menos esse, que eu lembro, do Juliano Dornelis, e o filme inacabado, né, ele foi produtor do Azul e Nazaré, do Tiago Mello, enfim, o projeto mais recente, de dois anos atrás, que também é um belíssimo filme. Então o Léo 7, ele tem uma polivalência aí, né, e ele tem se dedicado mais à produção recentemente. Ele também tem uma bela história como diretor. Como eu disse, não dá para falar, não dá para desviar do Vídeo nas Aldeias, esse projeto do Vansancarelli, né, que é um franco brasileiro, é, o Vídeo nas Aldeias é um projeto belíssimo, né, de 1986, né, o objetivo, como tá aí, é apoiar as lutas dos povos indígenas por meio de recursos audiovisuais, né, na longa carreira, na longa história do Vídeo nas Aldeias, já existem mais de 70 filmes, muito mais de 70 filmes, e aí eu coloquei alguns destaques, né, e esses filmes não realizados a partir desse princípio, né, de ajudar a comunidade, ou pelo menos ensinar, ou ensinar não é a palavra, acho que eu seria condenado usando essa palavra, mas apresentar ferramentas para os índios, né, e mostrar como elas funcionam, para que eles se expressem por meio dessas ferramentas do audiovisual e para que eles contem eles próprios as suas histórias, né, com o mínimo de interferência do branco. Alguns projetos, alguns trabalhos aí, memoráveis do Vídeo nas Aldeias, a Arca do Zoé, de 93, né, que mostra o encontro entre os índios Walampi e o Zoé, o documentário Vídeo nas Aldeias, que mostra quatro grupos indígenas, né, trabalhando, né, com o audiovisual, e usando esses equipamentos para fazer política, né, o espírito da TV, e eu escrevi aqui, mostra as emoções e reflexões dos índios Walampi ao verem pela primeira vez a sua própria imagem, uma parede de televisão, né, esse filme passou em Tóquio e no festival cinema do Real, do Real, eu acho que pronuncia assim, que é um dos festivais mais importantes dedicado ao documentário, do Real, não sei como pronuncia, capacitar, Chiquinho me ajudando nas palavras, capacitar os indígenas. e Segredos da Mata, 98, né, com quatro fábulas reunidas sobre monstros, canibais, todas narradas e interpretadas pelos índios. O projeto Vídeo nas Aldeias gerou pelo menos dois grandiosos, longas metragens, né, chamado Curumbiara, em 2009, e Martírio, em 2016, né, Curumbiara, ambos, acho que, Curumbiara foi destaque em Gramado, e Martírio foi destaque no Festival de Brasília, mas também ganhou a Mostra Internacional de São Paulo, quer dizer, ganhou no sentido de conquistar todo mundo, e o Festival do Mar del Plata. O Curumbiara, né, ele fala desse massacre ocorrido contra os índios, índios em Rondônia, em 1985. É um filme que tem uma carga, digamos, educativa, né, porque ela, enfim, primeiro, são filmes muito cuidadosos em apresentar um contexto em que a maioria dos brasileiros não conhece, e depois de apresentar esse contexto, é, é, empregar a, é, empregar, enfim, o vigor necessário para mostrar o quão urgente é a situação dessa, 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 dessa população, né, dessa população indígena. O mesmo é em Martírio, só que Martírio, eu, 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 eu ainda acho melhor, ainda mais bem resolvido, porque o, no Martírio, o, não há, o, o Vansan Carelli, com Ernesto Carvalho e Tita, eles fazem um retrospecto, né, da, é, da opressão sofrida pelos indígenas na história do Brasil, até chegar a esse contexto, é, 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 genocida praticado contra os índios, é, Guarani e Kaiová, né, é, 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 Martírio é um dos grandes filmes brasileiros, né, também, dessa, dessa, dessa década passada, né, e não à toa ele é, ele é muito citado por, por, é, por várias listas aí, que, que, para essas pessoas que gostam de listas de melhores e piores é um filme obrigatório e o Von Sankarelli é uma figura acho que eu diria do mundo mas assim, o Vídeo nas Aldeias é sediado em Olinda então esse vínculo aqui com Pernambuco e um digamos filhote é o Leonardo Sérgio eu peguei aqui uma fala do Jean-Claude Bernadette para não deixar dúvidas sobre como o Vídeo nas Aldeias é um projeto incrível ele diz assim, na verdade o Cláudio Bezerra no livro, o documentário em Pernambuco no século XX cita o Jean-Claude ele diz, para o crítico Jean-Claude Bernadette os documentários feitos pelo Vídeo nas Aldeias se inscrevem na temática do outro mas não o outro que a tradução documentária construiu tendo como referência o lugar de fala, o sujeito da câmera dono das ações de quem parte a visão de todas as cotas a afirmação desse sujeito como centro seria a negação da possibilidade de existência do outro também como lugar de fala e visão então assim na fala do Jean-Claude acredito que a filosofia da alteridade só começa quando o sujeito se o sujeito que emprega a palavra outro aceita ser ele mesmo um outro se o centro se deslocar aceitar ser um outro para o outro ou seja é quando o protagonista os protagonistas de tudo que são os brancos na cultura ocidental eles se inserem na cultura indígena e se deixam contaminar no bom sentido se impregnar por essa cultura indígena e se tornar um igual é impossível mas ficar no mesmo patamar no mesmo degrau desses personagens indígenas é que esse cinema pode acontecer e é isso que o vídeo nas aldeias faz tá bom é falar do Daniel Aragão agora aqui gente já já são nove horas eu acho que eu vou passar uns quinze minutinhos pra gente não empurrar pra próxima aula os assuntos de hoje tá é bom Daniel Aragão na mesma é no mesmo universo na mesma é no mesmo ambiente né em que foi crescendo o pessoal da Cime e o pessoal é da Tricheira foi crescendo o Daniel Aragão enfim cinéfilo como todos os outros né e o Daniel Aragão é esse cara que ele da turma ele é a figura que tinha uma digamos maior intimidade maior facilidade com tecnologia era um extremo conhecedor de de câmeras né de equipamentos novos equipamentos que chegavam no mercado né por um tempo inclusive Daniel Aragão foi essa figura que viajava pros Estados Unidos pra fazer é pra 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 fazer o 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 é pra 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 35 milímetros pra pra película pra os filmes poderem circular nos festivais ele ia pra pros Estados Unidos porque era mais barato fazer isso lá do que fazer isso no Brasil em São Paulo né e então era a figura que tava sempre na ponta do que diz respeito à tecnologia e o e o Daniel sempre Aragão sempre fazia muitos experimentos com essas com esses novos equipamentos que ele tinha acesso era enfim um extremo inquieto e e ele começa ele não espera ele começa a fazer os seus filmes sem nenhum tipo de recurso público e ele tinha um certo orgulho de contar essas histórias primeiro filme que ganha o mundo é curta né uma vida e outra e aí é um filme um curta sobre enfim sobre uma gravidez indesejada e um aborto né entre adolescentes entre 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 jovens né da mesma forma que o Não Me Deixo em Casa tá tá ali circundando um universo juvenil né e ele e ele ele aborda uma uma situação que depois deveria ser corriqueira né que é vídeos imagens cenas de sexo de um casal de namorados chegar na internet e isso virá transformar a vida dessa menina transformar num mau sentido né então só que uma vida e outra né o Daniel ele já tá investigando no primeiro curta dele ele já tá investigando uma personagem feminina né que ele vai desenvolvê-la no Boa Sorte e no Amor e aí lembrando é 2012 o filme tá lá no Festival de Brasília né e ele faz esse filme também na coragem é com muito poucos recursos e e ele coloca uma voracidade lá do ponto de vista estético muito grande com detalhe que o Daniel é um cara o Daniel Aragão é um cara que conhece muito de música é um apaixonado por música e esses elementos eles estão muito presentes em toda a cinematografia dele né e não é diferente no 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 Boa Sorte no Amor é tanto que no Festival de Brasília daquele ano ele foi eleito pelo Júlio escolhido pelo Júlio como o melhor diretor daquele festival né e também ganhou o Kikito de som né e de que o som era uma constante determinante pra narrativa do Boa Sorte no Amor não apenas esse filme mas pra todos os filmes do do Daniel Aragão né é enfim no é no do Boa Sorte no Amor a gente tem a história de um essa personagem feminina que o Daniel tava investigando enfim criando ele vinha investigando com seus trabalhos anteriores né a história de uma enfim são dois personagens a gente tem um cara de 30 anos que é um engenheiro playboy que tem origem no sertão nordestino né e até que ele trabalha numa empresa de demolição até que ele conhece uma um estante de música que é interpretada pela Cristiana Ubar né e aí assim a vida desse cara se transforma porque essa mulher é uma mulher enfim incrível e e o filme a câmera namora essa a plástica dessa 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 personagem e ela também é uma personagem de atitudes é é autônomas assim e e e e livres né e libertárias assim é enfim o filme chamou muita atenção né Daniel com a com o título de diretor ele ganhou muita moral quando ele subiu no palco eu lembro para receber os quequitos ele subiu dançando tinha uma uma bandinha assim do lado lá Jô Soares 11 e meia que fazia uma música quando o premiado subia no palco e o Daniel é subiu dançando e ainda pediu para o sei lá o pessoal a bandinha lá é tocar uma música específica ele começou a cantar igual a sei lá um cru né de antigamente foi uma noite bem engraçada divertida naquela edição do Festival Brasília é bom dois anos depois um período muito curto para os padrões pernambucanos Daniel lança um outro longa metragem chamada Prometo um dia deixar essa cidade 2014 né que é um filme é igualmente interessante né e e e Daniel é eu diria que ele é um cara muito talentuoso não apenas eu digo isso né né e e e que é é eu gostaria de ver outros novos filmes de Daniel porque é assim como todos esses cineastas que eu tenho falado né da contemporânea produção brasileira né pernambucana né o Daniel tem uma assinatura própria né ele ele enfim ele também está interessado nos personagens né no interior desses personagens né na confusão interna desses personagens mas o Daniel ele elabora essas confusões com com muita música de qualidade e com uma dinâmica é em seus filmes que é que não é uma 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 velocidade uma velocidade uma velocidade de uma palavra mas uma dinâmica mesmo narrativa que é muito própria dele tem um ritmo que não tem nos outros filmes feitos em Pernambuco né por esses cineastas que a gente só enxerga nos filmes de Daniel são filmes é onde tem um volume muito grande de informação visual né e muito bem ordenadas agora Daniel ele se envolveu numa polêmica a partir do do prometo um dia deixar essa cidade né o filme passou o filme passou no festival no Janela né e ele fez um comentário sobre uns estudantes de cinema né nas redes sociais isso virou uma bola de neve e aí o Daniel começou a ser sei lá enfim começou criou-se uma polêmica que eu não vou entrar aqui por esse por esse canal mas é mas daí pra diante Daniel acabou sendo um pouco ele acabou ficando isolado digamos assim nesse cenário de produção cinematográfica pernambucana né e sozinho as pessoas não vão muito longe né sim é acho que ele fez um comentário sobre Angela Prins ter saído da sessão no meio do filme e aí depois entrou os estudantes enfim a coisa virou uma tomou uma proporção louca né e Daniel virou meio pessoa não grata enfim né e e eles e o Daniel sempre foi muito dizia o que dava na telha tal né e e e como eu falei ele transitava muito bem até então entre todos os grupos né tem uma foto histórica aí dele dando um super amasso no Kleber é o 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 Pedro Severien participa também eu vou falar daqui a pouco do Pedro o Luiz Otávio Pereira também colabora com o roteiro é enfim Daniel Bandeira eu acho que fez a edição do filme não sei se o Daniel tá aqui é enfim né mas aí chega esse momento em que o o o o Daniel Aragão ele começa a ficar isolado né e aí ele vai trabalhar depois disso na edição ou na fotografia né ele faz a fotografia do filme do Josias Teófilo é o Jardim das Aflições documentário sobre aquele é Olavo de Carvalho né é enfim é um filme é um filme que que tem uma inclinação específica tá ao lado e ele foi rechaçado aí pela 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 é pelos festivais é gerou muita polêmica é quando foi selecionado para uma edição aqui do CinePé um grupo de curtas-metragistas decidiu tirar aí fodeu aí resolveu tirar os filmes né da competição o que provocou um adiamento do festival por duas vezes é virou uma celeuma nacional é enfim o que acabou beneficiando de certa forma o filme porque ganhou uma publicidade nacional é espontânea na mídia gratuita e é e é mas mesmo entre eles Daniel Aragão e o Josias Teófilo se desentenderam também que nem vale a pena entrar aqui né e mas assim o que resultou disso é que o Josias Teófilo ganhou essa projeção né e ele tem um filme um outro filme pronto salvo engano com promessa de estreia no meio do ano que se chama Nem Tudo Se Desfaz que ele pelo que se diz ele pretende ele se propõe a contar a história do que tem acontecido politicamente no Brasil de 2013 pra cá e que acarretou na eleição desse senhor que atualmente ocupa o cargo de presidente do Brasil mas vamos aqui pra outro cara muito muito interessante o Josias Teófilo é um caso muito particular vamos falar de Pedro Severian pra gente encerrar já são nove e onze aqui né Pedro Severian ele estudou cinema na Inglaterra depois ele volta pro Recife né e ele faz ele começa a construir uma cinematografia muito interessante também muito particular muito particularizada de sua personalidade né é um primeiro filme que ganha destaque é o São né e aí ele já tem no elenco dois grandes nomes da atuação no Brasil que é Simônio de Paladori e o Júlio Mônica nosso gaúcho Júlio de Cão Sem Dono faltou o Homem Planta o Butini tá falando eu tô tô sacaneando com as animações né Butini mas a gente dá espaço pra elas na próxima aula é acho que bom a gente tem um sal depois é tem um canção pra minha irmã que é quando o Pedro ele vai a Palmares uma cidade no interior do Recife e ele aproveita uma situação aproveita no sentido de enfim uma situação catastrófica de um que destrói parte da região inclusive a cidade Palmares né e ele na verdade eu digo aproveita mas assim ele se apropia né daquele ambiente completamente destruído e ele e a ideia era exatamente registrar aquele momento né não perder aquele momento pra não apenas em função do contexto dramático do filme mas pra torná-lo como um registro visual histórico também né daquela daquela catástrofe que aconteceu em Palmares e nas Redondezas é a gente tem Rodolfo Mesquita e as Monstruosas Máscaras de Alegria e Felicidade esse filme eu não vi e aí Lojas Lojas de Répteis com a Maeve Dinkins né quando a gente cheguei em Loja de Répteis né eu pelo menos eu percebo pra mim fica claro que o que é que o Severiano vem construindo com esses filmes que ele faz né não sei se de forma consciente ou enfim mas a minha percepção como um olhar de fora né é que ele coloca personagens que sempre estão em confronto é sempre estão inquietos né e essas inquietações elas são internas nesses personagens né inquietações existenciais é e essa confusão desses personagens ela ela é representada pelo ambiente que eles circulam né um ambiente que cerca esses personagens Lojas de Répteis por exemplo a gente tem essa personagem da Maeve que é a esposa eu acho companheira do dono de uma loja de animais é e enfim é uma loja decadente ela vai ser encerrada né e aí quando já tá próximo desse fim dessa de fechar essa loja a Maeve o personagem da Maeve né ela vai ela ela tem uma experiência traumática e ela começa a prestar atenção mais nos seus instintos né então também né a gente não tem explicações pros filmes do 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 Pedro Severian né a gente tem aqui eu coloquei a margem dos trilhos que aí é um filme mais objetivamente político dentro de um contexto do Estelita como vários outros filmes surgiram naquele momento salvo engano ele ele trabalha com o Pedroso nesse filme e aí a gente chega no primeiro longa do Pedro que é Todas as Cores da Noite né da mesma forma Todas as Cores da Noite a gente tem uma pós festa num apartamento rico no bairro de Boa Viagem na zona sul do Recife e aí essa dona desse apartamento no dia seguinte encontra um corpo um cadáver ela não tem a menor ideia de quem é quem era quem foi esse cara né então todas as todo o desconforto que cerca o que acontece dali pra frente é a partir desse corpo inerte morto na sala né o filme eu acho muito interessante esse primeiro longa do Pedro Severian que é co-raterizado por Luiz Otávio Pereira né porque ele tem uma dinâmica narrativa no início com a dinâmica muito uma dinâmica muito grande e no segundo momento ele parte pra um ritmo mais contemplativo e quase de monólogos assim né então e é um filme que o Beto Martins fotografa o Daniel Aragão que foi parceiro de Severian assume a direção também de fotografia a gente tem a música do Tomás Alves de Souza e o Daniel Bandeira começou na edição e depois a Maria Cardoso que assumiu talvez essa dupla se o Daniel Bandeira tivesse aqui poderia falar talvez essa dupla tradição tenha tido uma influência no resultado final de todas as cores da noite na diferença de ritmos do começo e do fim mas gente passei muito aqui 9h17 desculpem eu como eu falei no início é muita coisa a comentar a gente tem uma produção grande valiosa rica e aí a minha vontade é de poder falar de tudo mas a gente não dá conta como eu disse talvez o curso merecesse um ano aí não só três meses mas assim no próximo encontro que será o derradeiro Botina eu falo enfim da animação também vou falar de alguns outros nomes aí e agradeço a paciência de vocês a aula hoje acho que teve uma carga de informação muito grande não sei e vamos encerrar muito obrigado vocês por hoje ok fiquem bem se cuidem porque a gente está passando por um momento historicamente complicadíssimo né mas boa noite gente e até a próxima obrigado obrigado Sérgio tchau 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 tchau